Música Temos aqui estes murecos todos que são daqui de... Pronto, que a gente consideramos família, que aqui é uma família mesmo, porque se a gente tiver algum azar na rua, se cair, chamamos por alguém e vem tudo a ajudar a gente. E isto é o que vêem, portanto, é a família daqui da moraria. A nossa casa estava alugada às reparações e construções urbanas limitadas. E agora, em Iberacquisições, comprou o edifício e convidou os moradores a sair. Portanto, agora estamos à espera, a saber se saímos ou não, porque o senhorio nunca se apresentou. Normalmente o turista passa aqui e já diz assim, family, a gente já diz assim, não, já somos pré-históricos. Porque qualquer dia isto já não é moraria, isto é uma zona turística, mais já não há. Temos ali prédios fechados com tijolos, enfim, e depois temos apartamentos de luxo lá ao fundo. E depois temos uma carta que nos vão meter todos na rua onde vivem 16 famílias neste prédio, que residem 40 pessoas no prédio inteiro. Quer dizer, é uma falta de consideração, não se faz. Eu não sou contra o turismo, muito pelo contrário. Eu acho que houve um desequilíbrio, tanto da parte da Câmara como do Governo. e acho que toda a gente, nós aqui, conseguimos viver com todos. Indianos, muçulmanos, chiganos, romenos, tudo. A gente consegue viver com todos. Agora, só acho mal é eles estarem-nos a mandar embora das nossas casas para meterem os turistas, quer dizer, alojamentos locais, hósteis. Quer dizer, a rua dos Legares está vazia, como vê, está vazia. O Largo das Olarias, que é mais à frente, vazio está. Não há casas aqui. Vagou uma aqui, uma senhora que morava aqui. Com medo de toda esta história, e o contrato ela só acabava para o ano que vem. Mas com receio arranjou. Foi morar para a Margem Sul, mas diz que já está arrependida. E entretanto, esse andar, estão a pedir 750 euros por ele. Não é assim? Minha filha disse, ai, eu não vou, eu não saio daqui. Eu disse, porque não, a gente vai ver. Connosco vive uma sobrinha e uma cunhada. E elas também dizem, a gente tem que esperar, a gente tem que ter calma, não é? É preciso precipitar. Mas entretanto, as pessoas não se cegam à cabeça, pensar, não é? E qual é que é o vosso plano para depois do dia 3 anos, não é? Pois recebemos uma carta para depositarmos na Caixa Geral de Pósitos, naquela conta. 10 de Fevereiro, nunca mais mandaram os recibos. Temos um mês adiantado, também não vem. E recebemos então uma carta para dizer que no dia 31 de Dezembro, que se sobe o contrato e não renovava. A partir daqui, não sabemos mais nada. O que eu estou a fazer é utilizar a alteração da lei das rendas, que foi feita pela Associação de Turistas, para vos poder despejar. O que eu estou a fazer é utilizar a alteração da lei das rendas, que foi feita pela Associação de Turistas, para vos poder despejar. Como sabem, nós tentámos já revogar esta lei das rendas no Parlamento, não houve acordo com o Partido Socialista para isso. Houve acordo, sim, para prolongar o período que protege as pessoas com incapacidade acima de 60% ou com mais de 105 anos. E, aliás, nós vemos aqui, as famílias todas estão a ser despejadas. As únicas que têm alguma proteção são as pessoas que já têm mais de 105 anos. Naturalmente, essas pessoas não ficaram bem a viver em prédios vazios, porque todas as outras foram despejadas, comunidades destruídas. Isso não tem nenhum sentido. É o exemplo do pior que provocou a lei do arrendamento, da Autoria da Associação de Turistas. Entrou em vigor em 2012, tinha um prazo de transição de 5 anos. Estamos em 2017 e o problema está a cair em cima destas pessoas. Portanto, é preciso arranjar soluções, soluções rapidamente, porque estas pessoas não podem ficar na rua. Moraria, não cremos que o bairro morra. Moraria, não cremos que o bairro morra. Por isso, por caso a Catarina tiver ideias que a gente possa fazer... Mas, por exemplo, é um prazer. Obrigada. Obrigado.